E a Yasmin e a Lady L, que estavam dormindo aí no quarto, com o Davi, não aguentaram aí o ronco dele e também já não estavam aguentando a cara dele, né? E ele tava roncando muito alto no quarto magia. E aí a Lady L e a Yasmin desceram por quarto fadas. Isso que elas iam descer por quarto fadas, a Isabelle perguntou o que foi, meninas. Ai, não tô conseguindo dormir aqui, não. O ronco tá muito alto do Davi, não tô conseguindo dormir, não. Aí a Isabelle, eu acho que eu vou descer também. Aqui tá muito calor, né? Aí a Lady L, Isabelle, você tá doida? Tá com frio? Tá passando mal? Porque aqui tá muito frio. Aí ela pegou, ficou meio assim, mas desceu. Aí ela viu que ela ia pegar mal, né? Subiu de novo. Aí tentou dormir um pouquinho lá com o Davi. Tentou dormir com o Davi de novo, aí viu que não ia conseguir dormir, porque o Davi tava roncando muito alto. Aí acordou ele, Davi, Davi, eu dormi lá no fadas, tá? Aqui tá muito quente. Mas não, ela falou isso mais pra disfarçar, porque ela também não tava aguentando o ronco do Davi. E aí ela pegou e desceu pro fadas de novo. Só que aí ela tava com dor na consciência e pegou e avisou ele. E aí ele ficou com o quarto sozinho. E agora o Davi segue lá limpando a casa, fazendo seu cafezinho. Como ele dormiu cedo, ele também quando cedo.